Oi meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Letícia. E eu sou a Silvia. Tudo bem gente, a gente vai gravar um vídeo muito legal que é Se minha mãe fosse um bebê, então deixa muito like gente, que foi muito engraçado fazer esse vídeo. Gente, eu espero muito que vocês gostem, clica bastante em gostei, se inscreve aqui no canal se você está chegando aqui agora. Faz uma semana que a gente não posta vídeo, é porque a gente se mudou muito de casa, Então a gente já está em clima de mudança e não tivemos tempo de gravar vídeo. Mas agora daqui pra frente a gente vai se organizar e vai ter vídeo quase todo dia. Então se você quiser que a gente poste vídeo todo dia aqui, é só escrever hashtag Letícia e Sil todo dia. Então, vamos ao vídeo! Que legal! Meu Deus! Está lá no seu suquinho! Já, 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 já. Agora com a gente aqui. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Hum. Toma. Hum. 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 E o aranjo Você não tomou nada, ainda está cheio? Mais um pouco, mais um pouco O suquinho faz bem, você não tomou nada Tchau, tchutinho Vamos tomar só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Papai Papai Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. Tchau. Bebe. 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 Mamam. Mamam. Tchau. 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 Bebe. Bebe. Cadê você? Filha. Que bagunça. Bebe fez. Ai. Não acredito. Tchau. 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 Bebe! Filha! Bapapapababa Filha, cadê você? Tchac, tchac Tchac, mamãe E essa menina, hein? Peguei aqui, ó, seu papai Pazá, caião Caião, caião, caião Caião, 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 mamãe Caião Chocã mais de calhão, mais de calhão, mais de calhão que é minha filha quer mais? agora filha, eu vou ir lá buscar o seu suquinho, tá? sedia? едia? Tchau! O que é isso? o que eu quero que nos cœ» o calhão o calhão caio que valeu tudo na pe conna o calhão tua calhão calhão, calhão, calhão banquinho, vem aqui, eu vou limpar a sujeira vem cá, que eu vou te limpar, vem calhão papá vem, dum-dum vem, filha filha, fica aqui, que mamãe vai lá uma bagunça que você faz mamãe, quer biá-biá-biá o que é isso? dum-dum, quer dum-dum, biá-biá-biá você quer água? eu vou prender uma bela eu vou pegar filha que é só duinha dói mamãe, dói dói, 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 dói dói, dói dói, dói, dói dói, dói, dói agora papai vai lá arrumar sua bagunça hum hum dum-dum-dum dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Tio, bi, tio, 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 tio. Tio, 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 t Bebê, hein? Cadê você? Filha, que bagunça é essa? Filha, que bagunça, olha isso, nossa, quanto, você usou a minha mão. É uma farinha de trigo, filha, como é que eu vou fazer os seus bolinhos? Olha que bagunça. Agora vem que eu vou te dar banho. Filha, para de brincar. Olha o seu cabelo, agora vai dar um bom trabalho para tirar. É só YouTube, mamãe. Olha isso, filho, olha que fumaça. Banho, 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 banho. Olha, olha que dum, dum, dum. Tá, 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 tá. Agora vem, filho. Tá, 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 dum, dum. Olha essa bagunça, vem. Duh, 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 de favor, seis meninos. Vem. Vamos no banheiro. Banho, banho, banho. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal, se você acabou de chegar aqui. E segue nosso Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Super beijo da semana. Valeu. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.